Música Ai de mim, ai de mim, que dor, precisa sempre um gemido grego para começar esse programa, provocações, provocações outra vez, 10 anos de provocações. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Quem está aqui hoje? Uma VJ, acostumada às coisas doidonas do mundo jovem pop da MTV. Nós anunciamos ela sim, porque a audiência jovem deste programa já pode saber logo de quem falamos. Demoraria mais se nós dissessemos que ela é cineasta formada pela USP, com o sobrenome de Grife no cinema brasileiro e diretora recente de teatro. Os jovens sabem muito pouco do cinema brasileiro e muito pouco também vão ao teatro. Mas quem é ela, afinal? Preparem seus jovens corações. Ela é Marina Persson. Marina Persson. Você já não cansou de ser vista como filha de Luiz Sérgio Persson? Não. Eu acho que eu nunca vou me cansar de ser filha dele. Até porque, como você mesmo citou, toda a história da MTV, meu trabalho na MTV, ele não tem ligação com o trabalho do meu pai. Meu trabalho como cineasta, daí sim, eu dirigi um documentário sobre ele. Quer dizer, eu mesma me coloquei numa posição de filha, assim, muito explicitamente, né, quando eu dirigi o Persson, o documentário. Até passou aqui na TV Cultura. E, então, não me canso, não. Quer dizer, eu não gosto quando as pessoas têm uma expectativa, assim, do tipo, ah, ela vai, olha que bonito, ela vai continuar a obra do pai. Eu não tenho essa pretensão, eu nunca tive e não pretendo dirigir nenhum roteiro que ele deixou. Porque ele também não chegou a pegar essa tecnologia da televisão para mostrar as coisas dele. É. Certo. Bom, atenção, para os que não sabem, o pai dela, Luiz Sérgio Persson, morto nos anos 70, dirigiu duas obras-primas do cinema brasileiro, São Paulo Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Nave. E você fez esse filme sobre ele, maravilha, cineasta formada pela USP. Exato. Na Universidade de São Paulo. Você disse, saí da faculdade para o nada. Ou você estava no nada na faculdade? Não, na verdade, era a época do plano color. Então, quando eu fiz cinema, eu cheguei a trabalhar em algumas produções e foi logo nas vésperas do plano color. Então, quer dizer, quando eu estava me lançando na vida profissional, eu queria ser fotógrafa, eu fiz assistência de câmera em vários filmes. E, de repente, eu me vi com três promessas de trabalho que não aconteceram, simplesmente. E as produções foram todas canceladas, né? Ficou aquele clima de velório no cinema brasileiro. E aí eu falei, bom, ou eu vou para a publicidade, que foi o que muita gente fez, ou eu vou tentar outra coisa. E aí tinha essa coisa da MTV, um programa de cinema dentro da MTV. E eu falei, ah, eu acho que eu vou tentar esse lado. Você aprendeu a montar filmes na Moviola, isso já não serve mais para nada. Pois é. Como essa mudança tecnológica te pega? Eu acho que a gente tem que aprender a somar as coisas, não eliminar. Então, quer dizer, quando veio o cinema digital, as pessoas falaram, ah, a película acabou, essa coisa cara, despendiosa, que dá trabalho, e essas câmeras enormes. Eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente tem que, justamente, ao contrário, não vamos subtrair nada. É isso, vamos acrescentar, vamos trabalhar com tudo que a gente tem. Você compra o Kindle para ler o livro que você quiser, mas pode largar e pegar um livro. Exatamente. Marina, o que te levou desse ambiente marginal do cinema nacional para o ambiente pop-in da MTV? Bom, primeiro, acho que foram as circunstâncias mesmo, que eu contei do plano Collor. Quando eu saí da faculdade, eu não tinha trabalho, tinha saído da casa da minha mãe, né? Quer dizer, já tinha que pagar aluguel, contas e tal, e não tinha um dinheiro entrando. Então, o primeiro emprego, assim, que me pareceu mais razoável, que foi a MTV, eu agarrei com tudo, né? E eu, claro, eu sempre tive uma identificação também muito forte com música, desde criança. E a MTV me pareceu um ambiente perfeito, assim. Eu cheguei lá, quer dizer, todo mundo da minha idade, mais novos, talvez alguns um pouco mais velhos, mas, enfim, era... Eu tinha uma identificação muito grande com aquelas pessoas e com o que estava sendo feito ali. Eu gostava muito da MTV. Meninas Veneno, te ensinou alguma coisa essencial para a vida? Nossa, muito! O Meninas Veneno foi um programa que eu gostava muito de fazer, né? E tinha essa coisa de debate ao vivo com as meninas. Eu acho, bom, primeiro que me ensinou muita coisa sobre televisão, sobre como fazer televisão. Eu acho que, para mim, foi um programa muito importante para eu criar uma identidade, assim, de como eu era, de como... Foi um programa que eu acho que eu me encontrei muito, assim, sabe? Eu gostava de fazer, eu fazia bem, eu gostava de conversar com as meninas, eu tinha uma coisa muito espontânea, sabe? De, enfim, de tirar delas, assim, o que era mais, sei lá, mais sincero mesmo. É como sinceridade ao vivo é perigoso. É, pois é, mas é, essas coisas que acontecem e que são, que dão uma dinâmica muito interessante, eu acho. Mariana, durante muito tempo, fui a garota do cinema. Onde? Ai, pois é. Não, eu acho que essa coisa da MTV, de fazer o programa de cinema lá dentro, você ficava virando um assunto, né? Então, assim, toda vez que tinham que falar de cinema, alguém para falar alguma coisa, ah, eu me chamava, sabe? Alguém, então, eu era chamada tanto para criticar filmes ou escrever isso, pequenas coisas sobre filmes no jornal ou em revista ou para comentar. E aí, toda vez, ah, sabe essas coisas que tem de imprensa? Ah, a gente precisa de uma lista de dez filmes. Ah, pergunta para a Marina. Aí, tem uma hora que eu falei, gente, eu sou mais do que esse assunto, né? Eu tenho outras coisas para falar, eu quero... Isso te incomodou, então? Não é que me incomodou, mas é que cansa, né? Você enjoa de ser aquele assunto, você quer ser outra coisa. Eu lembro que a Soninha falava isso, a Soninha, que trabalhou comigo na MTV, ela falava assim, eu sou gravidez na adolescência e depois ela virou aquela coisa da maconha, né? Quer dizer, quando precisavam falar de alguém para falar sobre gravidez na adolescência, sobre maconha, chamavam a Soninha, ela falava assim, eu não sou esses dois assuntos só, eu sou mais do que isso. E aí Que filmes mais se orgulha de ter feito? São Paulo S.A., Cidade Ameaçada. São Paulo S.A., Persson. Esse filme é legal porque ele mostra pra gente como que em 1950 a gente ainda era uma coisa completamente diferente do que a gente é hoje e as indústrias foram chegando e devorando tudo. Não, eu já ouvi falar assim por cima, São Paulo Cidade Anônimo, mas nunca quis saber profundamente sobre ele. Mas de onde vocês tiram essas coisas? Convidada pela Globo para o Fantástico, recusou. Já se arrependeu? Não me arrependi, não. Às vezes eu penso se eu deveria ter ido e tal, mas não chega a ser um arrependimento, porque se eu analisar a época em que aquilo aconteceu, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. O que queriam que você fizesse lá? Queriam que eu fosse repórter do Fantástico, fazendo matérias sobre jovens, uma coisa que eu já fazia um pouco na MTV, que depois acabei e continuei fazendo na própria MTV, coisa com meninas e tal. E na verdade não era o momento, talvez se tivesse acontecido esse convite em outro momento eu tivesse ido e teria sido muito feliz lá também. Eu acho que o Fantástico tem muitas possibilidades, é um programa que vira e mexe eu assisto e que eu gosto das matérias que o Zeca faz. Às vezes eu fico pensando, ah, o Zeca viajando o mundo inteiro e eu estou aqui, ele devia ter ido para lá. Ah, mas não é uma coisa de um arrependimento, assim, é mais um plano do sonho, sabe? Sua estreia no teatro, ménage à trois. Não, não, não é ménage à trois, é ménage. Gostou da angústia de enfrentar o público ao vivo todas as noites? Nossa, é difícil, né? Na verdade eu era diretora só, então acho que a minha angústia é um pouco menor do que a dos atores, assim, mas foi uma experiência bem interessante, para mim foi muito... A palavra interessante te interessa? Interessa, eu uso bastante ela, principalmente quando a gente não sabe com o que falar. Não uso interessante, não uso importante, não uso humano, tem que tirar esse cotidiano, porque o humano, porque a barbárie tem o rosto humano, porque interessante tudo é interessante, importante tudo é importante, não é nada. Sabe a palavra que eu não uso? Polêmico, quando as pessoas não sabem o que dizer sobre alguma coisa, não, aquela coisa é polêmica, e eu me recuso a falar, às vezes vem um texto para mim, não sei o que é polêmico, eu falei, gente, eu não falo essa palavra, usa sua criatividade. Não, o achismo também não é bom, eu acho, não fala mais o que é, bom, por que o teatro? Por que o teatro? Porque eu fui convidada pela minha irmã para dirigir a peça e eu topei o desafio, achei que era... Se não, você não iria? Acho que não. MTV, cinema, teatro, já se perguntou alguma vez por que faz o que faz ou isso não tem a menor importância? Tenho isso o tempo inteiro, penso o tempo inteiro. E muitas vezes eu tenho crises. Que tipo? Tipo, estou fazendo a coisa certa, será que é isso mesmo? Será que eu tomei as decisões certas? Será que eu não devia ter sido outra coisa na vida? Você recebeu qualquer assunto, não é sobre um só, né? Não, mas você perguntou de carreira, de trabalho, né? Esse é um assunto que traz muitas crises sempre. Os curdos dizem que as pessoas vão fazer na vida o que lhes cura os males da alma. É o seu caso? É, eu acho que sim. Você tem muitos males na alma? Tenho. Não muitos, mas tenho alguns. Eu acho que todo mundo tem, né? Sempre fui vista como uma mulher inteligente. Eu quero mostrar que eu tenho outro lado, o da sensualidade. Sensualidade. Mas de onde se tiram essas coisas? Eu falei isso já, assim, eu acho. Porque, acho que foi quando eu fiz a revista VIP. E tinha realmente uma coisa de fazer um statement, de falar assim, eu não sou só inteligente, eu não sou só capaz de pensar. Eu também quero me sentir bonita. Podem me convidar para comer. Meu lado vaidoso. Você já mostrou? Então, nessa revista, eu fiz, né? As fotos sensuais, né? Essas fotos sensuais, sei lá, enfim, fotos meio sem roupa e tal, né? Mas nunca pelada, nunca totalmente nua. Por quê? Ah, eu não sei. Acho que eu não me senti à vontade. Muitos homens te assediam? Ah, assediam. Você é casada? Sou casada. Quanto tempo? Dois anos. Tem filhos? Ainda não. Você já fez na vida alguma coisa que não contou a ninguém? Muita. E não vou contar agora também. Se você não contar, a gente pensa pior, hein? Ah, pode pensar. Há nove anos você disse ao Globo que a cabeceira de sua cama estava lotada de livros à espera de ser lidos. Já leu? Qual foi o último livro que você leu? O último livro? Eu estou lendo, na verdade, um livro antigo já, e que eu li partes na época que ele foi lançado, e agora eu estou lendo ele de Cabo ao Rabo, que é o Verdade Tropical do Caetano. E estou adorando. Estou adorando, é um assunto que me interessa. Eu acho que assim, nessa, você já deu o Truffaut e Ticoque, né? Adoro. Que filme as pessoas odiaram você adorou? Oh, muitos. Deixa eu ver. Sex in the City, vale? A vida é sua, estrague-a como fizeram. Qual filme conseguiu, ao mesmo tempo, te divertir e provocar reflexão? O Segredo dos Seus Olhos, que eu me lembro assim, recente, né? Você não acha um romântico babaca esse filme? Não, eu gostei muito do filme. Mas é, hein? Eu gostei muito do filme. Era um romântico babaca. Alexandre Caetano, de São Paulo, quer saber o que é mais difícil no Brasil. Fazer um filme ou lançá-lo em alguma cidade fora do eixo, Rio-São Paulo? Boa pergunta. São coisas igualmente difíceis. Mas eu acho que fazer um filme, pelo fato de você ter que, enfim, partir do zero e realizar uma coisa muito grande, que no Brasil é difícil, principalmente para quem ainda não tem, assim, uma carreira estabelecida, eu acho que é fazer um filme mais difícil. E lançar é bem difícil também. Lançar também é muito difícil. Fui no pátio de recreio do Colégio São Bento. Nossa! Eu tenho fotografia. Mas eram amigos? Amigo, íntimo, não. Mas a gente sempre conversava. Quando eu resolvi fazer o filme, foi exatamente para ver cadê o Persão Pai, o Persão mais humano, o Persão, não só o Persão cineasta e homem incrível, né? Um pouco mais do dia a dia, assim. Isso me faz bem, assim, de tentar entender um pouco dele através do filme dele, da obra dele. Que isso não seja mal interpretado. Era um rapaz bonito. Desmeteram o dinheiro quando ficaram com medo. Deram para aquele advogado? Deram para sua mãe? Vamos, Charlie! Ficou com ela, então. Tudo o que eu disse foi de medo e pancada, seu juiz. Apanhei até não poder mais para sortar as mentiras desse processo. Me davam por gante. Me amarravam. Me surravam tanto que depois não podia mais. Meu corpo ficou que era só sangue. O senhor é brasileiro? O que eu posso lhe dizer? Agora você me pegou, hein? Agora você me pegou, senhor brasileiro. Você faz umas perguntas difíceis, né? Como é que é? Não, não é. Se eu sei quem eu sou. Frase de sua irmã Domingas. A Marina é muito objetiva. Sabe ver as coisas dentro de um quadro geral. Então, já com a sua objetividade, fale sobre o Brasil e o mundo. Uau! Sobre o Brasil e o mundo? Bom, primeiro que eu acho que eu finjo bem. Eu acho que eu não sou tão objetiva assim. Mas o que eu posso falar sobre o Brasil? Quer dizer, é um país que, desde, talvez desde adolescente, eu penso se eu gostaria realmente de morar a minha vida inteira aqui e se era o lugar certo para eu, enfim, me desenvolver, não só como profissional, mas como ser humano e tal. E eu tenho muitas crises com o Brasil. Claro, por causa da educação e da cultura brasileira. Exatamente. Eu tenho muitas crises. Eu vejo muitas coisas erradas que me doem muito. Por outro lado, eu tenho uma coisa também, eu não sei, acho que atávica, sei lá, de ter uma coisa de pertencer a um lugar e eu gosto muito daqui, eu gosto do Brasil. E com todos os defeitos, ainda assim, é um país que eu amo, entendeu? Eu, sei lá, gosto muito daqui. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? O grande equívoco? Eu acho que não sei se eu vejo, não vejo nenhum grande equívoco. Mas eu tenho uma preocupação que eu tenho sempre, que é... Eu não sei se isso é possível, mas eu gostaria muito que as pessoas me vissem, as pessoas que não me conhecem pessoalmente, que não têm nenhuma relação comigo direta, que elas me enxergassem de uma maneira muito próxima ao que eu sou na realidade e não uma outra coisa, sabe? É uma preocupação que eu tenho. Então, quando às vezes eu leio uma entrevista que eu dei, eu falo, puxa, não foi exatamente isso que eu falei, eu fico mal, é um negócio que me dá um nó, assim, eu falo, é uma pequena distorção que para quem editou aquela entrevista não quer dizer nada, mas para mim, eu falo assim, eu jamais falaria isso dessa maneira, entendeu? E aí eu fico muito angustiada. Quer dizer que você sabe quem você é na realidade? Não, você faz umas perguntas difíceis, né? Como é que é? Não, não é não. Se eu sei quem eu sou, eu não penso sobre isso, eu acho que eu... Não, eu não penso se eu sei quem eu sou, eu vou mais assim, eu sou um... sei lá. Eu vou te dar uma pergunta, você vai... Eu acho que sim. Você vai responder rapidamente a próxima pergunta. Você costuma se arrepender? Não, já me arrependi muito, mas não costumo me arrepender. Não é um costume meu, assim, mato. Não gosto de falar sobre a minha vida pessoal. Não gosto. Então fale sobre sua morte. Como é que você gostaria que fosse sua morte? Em dolor. Como? Em dolor. Ah, ninguém pensa assim, né? Não? Todo mundo pensa em ficar aqui com aquele negócio no hospital, né? Todo mundo quer o que você quer, meu amor. Então, é isso. Você pode terminar assim, prepare-se. Não, eu acho, e eu sempre, sei lá, quando eu penso na minha morte, eu pensei, sabe, podia morrer, sei lá, dormindo, sem nem saber. Se eu falar para você assim, você disse que não gosta de falar da sua vida pessoal. E se eu disser a você, nada é pessoal? Strindberg falou isso ao morrer. Nem a masturbação é pessoal, você pensa numa outra pessoa. Você continua achando que o seu pessoal não pode ser contado? Não pode ser contado. O que é bom em segredo é melhor em público. Olha, é... Isso é racine, hein, Fedra? É, olha, é uma questão difícil, porque eu acho que não... A questão não é que eu não gosto de falar da minha vida pessoal. Eu fiz um filme que não tem coisa mais pessoal do que esse filme, que é a história de uma perda, da história da morte do meu pai e de como que isso afetou a mim e a minha família. Então, não é que... Então, essa frase não está exata. Não é que eu não gosto de falar da minha vida pessoal. O que eu não gosto é de como isso é explorado hoje em dia, nas revistas, na mídia, de uma maneira geral. Assim, eu me sinto mal, às vezes, de ver uma pessoa abrindo tantos detalhes da sua própria vida e não consigo me imaginar fazendo uma coisa dessa. Mas nunca eles falarão o que você fala? Nunca. O jornalismo é rasteiro. Marina Persson, o que é a vida? Não sei te responder. Não sabe. É uma causa perdida? Não. Pronto, já tem alguma coisa. Não é uma causa perdida. Agora sim, digamos, Marina, que em um determinado momento você gostaria de falar alguma coisa e não conseguiu. Ou não deixaram, ou você esqueceu, ou você... Aconteceu alguma coisa que você não disse o que você gostaria de dizer. E essa televisão aqui é a televisão mais livre que tem. Esse programa é de uma liberdade absurda. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Podem falar o que quiser que não acontece nada. E essa televisão prova que a liberdade é indispensável, que deveria ter em todas as outras emissoras públicas, todas as emissoras abertas, mas aqui você tem essa liberdade. Então você fale o que você gostaria de falar olhando para esta câmara uma coisa que você gostaria que as pessoas ouvissem de você. Eu gostaria muito que as pessoas que lessem coisas que supostamente foram ditas por nós pensassem um pouco se realmente aquilo corresponde à realidade, se aquilo lá não teve uma edição ou uma maldade, ou uma pequena sacanagem. Eu acho que a gente pode aprender a refletir melhor sobre essas coisas. que seria interessante se a gente refletisse sobre as coisas que a gente vê e que a gente lê antes de tomar alguma conclusão. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. A vida, a vida bate como um relógio, um arfar de vento no capim. É fome que roia as entranhas, facho que ilumina os olhos, percorre o corpo em incêndio e queima os lábios da paixão. Um cheiro de carne, de vinho, de fruta recém tirada do pé. A vida recém de violenta, por que não abocanhá-la inteira, cruel, vermelha, suculenta, escorrendo, sangue pelos dentes. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.